Sabia que uma em cada duas pessoas no Brasil tem gengivite? Não, nem eu. Por isso que o Oral-B lançou o Pro Saúde Clinical Protection Cuidado da Gengiva. Que previne a gengivite, protegendo as gengivas do sangramento e inchaço. Junte-se a nós na campanha Boca a Boca. Comprando Clinical Protection ou compartilhando nossa página nas redes sociais, Oral-B vai ajudar o projeto Dentista do Bem. Vamos acabar com a gengivite no Brasil. Nova Oral-B Pro Saúde Clinical Protection. Um produto da família P&G. Um produto da família P&G.